Agora eu vou cortando o tomate, enquanto a gente vai conversando. Então, ele vai comparar as práticas de caminhada, o caminhar, ao que ele chama de retóricas ambulatórias. Ambular é exatamente circular, tanto que vem ambulância, o que circula, ambulante, deambular, que é o termo em espanhol, perambular, tá certo? Então, ambular é exatamente você circular pelo espaço público, vamos dizer assim, pelo espaço urbano, tá? Na definição do Sertor. Então, ele vai chamar de retóricas ambulatórias, as práticas que os pedestres, que ele chama de desordinários, os pedestres ordinários, os homens ordinários em suas caminhadas ordinárias, porque são comuns, né? Em suas caminhadas cotidianas, ele vai comparar a atos de fala. Então, da mesma maneira que o ato de fala é um desvio da língua, o caminhar pela cidade, a retórica ambulatória, é um desvio da norma, porque a cidade é planejada, diz o Sertor, para determinadas funcionalidades. Ele vai dizer que o planejamento da cidade começa, inclusive, essa parte falando da cidade vista de cima. Me lembra muito o filme A Cidade Está Tranquila, Marcela 2000, que mostra exatamente como uma cidade vista de cima, ela esconde todos os seus conflitos, todos os seus... Tem uma cena do filme que um personagem está em cima e fala, é daqui a cidade está tranquila, tem de onde vem até o título em português, né? Daqui de cima a cidade está tranquila, ali embaixo o pau quebrando, o mundo ocorrendo, porque diz o Sertor que a cidade vista de cima é exatamente a imagem do planejamento urbano, do arquiteto, do urbanista, que almeja uma cidade totalmente planejada, totalmente eficaz, totalmente funcional. E ele vai dizer que esse olhar de cima, ou seja, essa cidade planejada a partir do alto, ela é do domínio do ver e não do domínio do fazer, porque ele não é do mundo da prática. E o domínio do ver, que ele chama de uma pulsão escópica, que é uma pulsão escópica de desejo, tá? De controlar a cidade, de manter o espaço sob a norma, transformar em lugar, que é o mundo da ordem, no mundo cotidiano, que é o mundo dos usuários, dos ocupantes, dos praticantes, ordinários, comuns. Não é isso que acontece, né? Você sai do lugar do ver, da distância, porque ele vai falar isso, né? Que é a cidade panorama, para ir para a cidade vida, cidade prática, território usado, espaço banal. E aí, nesse espaço vivido, usado, as retóricas ambulantes são cheias de figuras de linguagem. Ele vai falar das figuras que fazem pular, as figuras que quebram o caminho, desviam, das aliterações de todas as figuras de linguagem, por isso que ele está comparando, que permitem que o ato de caminhar crie desvios, ao mesmo tempo aproxime coisas que não eram procedadas, são metáforas, ele vai falar isso, metáfora como uma palavra grega para deslocamento, que você exatamente aproxima e afasta sentidos. Então, ele vai dizer que as práticas do mundo cotidiano, do caminhante, são práticas do fazer e não do ver. Então, sai um pouco da pulsão escópica, que é aprisionante do desejo, né? Para ir para o lugar do fazimento, como diz Darcy Ribeiro, né? Do fazer mesmo, né? Dos modos de fazer com. Agora, continuando, vou cortar a cebola, tá? E vou continuar. Então, ele vai dizer, numa parte que ele chama da fala dos passos perdidos, né? Que, quando a gente caminha, caminhar é perder o lugar. Essa é uma expressão muito bonita. Por que é perder o lugar? Entendendo o lugar como esse espaço significado, esse espaço da ordem. Então, se caminhar é uma errança, ele vai falar isso, é uma errança semântica. Quando ele fala de caminhar, ele está falando de todos os processos de deslocamento, tá? Caminhar, viajar, deslocar-se, não é isso? Então, todos os relatos de percurso, para ele, são erranças semânticas. Porque você está perdendo o lugar. Fazendo uma ponte, você está desterritorializando, reterritorializando. Você está criando novas territorialidades. Você está, né? Criando, no sentido do raiz baier que a gente viu aqui, multiterritorialidades. Você pode estar tendo territorialidades diversas, coexistindo. Então, ele vai dizer que o relato do espaço, rapidamente, ele tanto vai ter aspectos descritivos, que são o domínio do ver, que são os mapas, como aspectos de percurso, né? Que é o domínio, para ele, do fazer, do acontecer, pegando lá o Milton Santos, né? E, para ele, os relatos de percurso, eles enriquecem muito o mapa. Porque o mapa tende para a ordem. O mapa tende para a demarcação, o relato de percurso para a invenção. Ó, agora está pronto, tá? Devidamente temperado, com uns pedacinhos de alho picado, alho cru, um azeitinho, tá? Não boto muito azeite, porque aqui em casa, como já falei, ninguém pode muito. Também deu uma salpicada de sal, vou cobrir com papel laminado, vou levar ao forno. 40 minutos no forno com ele coberto, depois mais 10 com ele descoberto, tá? No final, vocês vão ver. Não à toa, o Sertor dá um espaço muito grande, na sua teoria, à cultura. Que a cultura, para ele, é esse lugar de invenção. Fazer uma ponte com baba, com baquitim, com royal, essa arena de disputas pelo jeito significar. Então, a cultura, para ele, é ordinária, é cotidiana, certo? A cultura não é um nível separado da vida. A cultura é onde se dá a vida. No outro livro, que eu amo, que é o Cultura no Plural, ele vai falar muito disso. Ele vai falar que a cultura é o flexível, é a vida mesmo, é uma espuma que você não consegue segurar. Porque ela é uma repleta de maravilhas, ela é uma festa permanente de reinvenções. E ele vai dizer que o instituído quer fazer o que ele chama de um neocolonialismo, quer engessar a cultura, quer fechar o sentido. Mas ela não consegue ser fechada, porque ela é uma vida muito permanente, tá certo? É isso que ele mostra, que as nossas invenções cotidianas, permanentemente, dialeticamente, vão construindo a vida. Parece que está dado, mas não está.